Areia e cimento somente. Areia e cimento. Ah, ele disse que aqui não tem calma. Areia e cimento. Por isso não precisa achar piscar, certo? Não é que vai achar piscar porque não tem calma. Areia e cimento somente. Beleza? Ficamos assim. Vou agora fazer mais um pouco de massa pra estar terminando pra lá. Beleza? Dê o seu sim. Esteja assim no nosso canal e esteja com mais. Tchau.